Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo do pano de prato com aplicação de frutas. Eu já tenho um vídeo que eu gravei aqui no canal, que a aplicação que eu utilizei foi de cenoura. Esse que eu vou fazer junto com vocês, vai ser de morango, também já tem a fruta gravada aqui no meu canal. Tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo, separado, tá? Essa melancia aqui também já tem gravado já no canal. Que é a melancia para aplicação, utiliza como chaveirinho, como aplicação em pano de prato, tá? Então, folha, aplicações, a florzinha, a borboleta também. Eu vou colocar tudo na descrição. Essa borboleta aqui, eu fiz ela como capinha pra botão de fogão. Que eu coloco numa base pra descer pro botão do fogão. Então, é só a borboleta também opcional, tá? Quem quiser utilizar, dá um charme. Então, que Deus abençoe as vendas, que Deus abençoe as mãos, que Deus abençoe as produções, que Deus abençoe a todos. Vamos dar início agora ao passo a passo. Lembrando que os materiais também que eu vou utilizar pra estar executando esse vídeo, vou colocar tudo na descrição também, tá? Então, vamos dar início agora ao passo a passo. Esse pano aqui, ele tem 50 de largura, ele tem 50 por 70 de comprimento. Então, ele já vem assim, com esses furinhos aqui embaixo, o que eu faço? Eu corto, eu pego e corto ele bem aqui. Tirando essa parte aqui, que eu acho ela muito grosseira, tá? Então, eu vou cortando aqui. Corto ele todinho, nas duas pontas. Ele vem sempre nessa parte aqui, na parte de baixo e na parte de cima, tá? Eu vou cortar aqui. Aí, eu cortei nas duas pontas, na parte de cima e na parte de baixo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou fazer bainha nele aqui, ó. Vou fazer aqui na máquina, tá? Um pezinho. Aqui também. E na parte de cima. Essa parte de baixo aqui, eu não faço por enquanto. Por quê? Eu tenho uma medida aqui do scrap que eu vou utilizar, que eu vou fazer aqui o vídeo, o passo a passo com vocês também. Esse é um outro modelo que eu utilizo, tá? Ele tem oito centímetros por oito centímetros. Aqui. É um quadrado. Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui, vou dobrar ele aqui, no sentido do triângulo. Vou cortar. Aí, depois, o que que eu vou fazer? Ele vai ficar assim. Depois que eu fizer a bainha dos dois lados e na parte de cima, eu vou dobrar ponta com ponta. Por isso que eu prefiro fazer sempre a bainha primeiro, que é pra não dar diferença. Eu dou um piquezinho aqui, depois que eu fizer a bainha. Porque uma bainha, ela nunca fica igual a outra, né? Uma fica mais larguinha, outra fica mais estreitinha. Então, é melhor a gente fazer isso depois que tiver feita a bainha. Eu vou dar um corte, mas eu vou mostrar direitinho pra vocês. Depois, eu vou pegar aqui o triângulo e vou botar certinho. Que vai ser onde a gente vai encaixar o nosso square. Aí, a gente vai cortar, tá? E fazer a bainha aqui na parte de baixo, tá? Quem não tiver máquina de costura... Antes de eu ter máquina de costura, eu fazia com cola. Cola de tecido mesmo, eu virava. Aí, colava tudo com cola de tecido. Depois, virava aqui e aí fazia, né? Fazia a bainha direitinha aqui, tudo com cola de tecido. Agora, eu faço tudo na máquina. Tá? Quem tiver máquina, é mais fácil, mas com cola também dá certo, tá? Então, eu vou fazer a bainha e já retorno. Aqui, eu fiz bainha toda a lateral, na parte de cima também. Na parte de baixo, eu não fiz. Aí, aqui, eu faço assim, ó. Eu vou juntar uma com a outra. E aqui, bem nessa pontinha aqui, ó. Tá junta aqui, uma ponta com a outra. Aqui, eu vou dar só um cortezinho. Eu já sei que é o meio dela. Aqui. Aí, aquele triângulo, que é a metade daquele quadrado 8 por 8, né? Ficou um triângulo, eu vou e dobro no meio, novamente. Aqui. Tá vendo? Eu deixo ele bem... Bem marcado aqui. Aí, eu coloco aqui, onde tá aquele risco, foi onde eu cortei. Aqui, ó. Tá? Faço assim. Vai bem no risquinho, ó, que eu cortei. Aí, eu pego. Com o giz de tecido, então, aquela caneta invisível, né? Aqui. Só ajeitar direitinho. Eu vou fazendo aqui o risco. Aqui. Pronto. Agora, é só cortar. Cortei. Agora, eu vou fazer bainha. Faço bainha aqui. Faço aqui também. Aqui, ele fica um pouquinho arredondado, não tem problema, tá? Ele não fica assim pontudinho, não. Ele vai ficar meio arredondado. É assim mesmo, tá? Faço bainha nele todinho. Vou fazer o meu aqui e já volto. Prontinho. Fiz aqui, bainha aqui nele todinho. Agora, eu vou preparar o square. Depois, a gente vai fazer o caseado em volta dele todo, tá? Aqui, eu tenho que ficar com quatorze espacinhos. Aqui também, quatorze espacinhos, assim, ó. Ó, quatorze espacinhos, contando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aqui, não tem problema, que a gente só vai prender os quatro. E depois, quatorze espacinhos novamente, tá? Caseado que eu faço bem simples. Não tem complicação, eu faço em volta do pano todo, aqui. Bem simples mesmo, aqui. Tá? Então, agora, a gente vai preparar esse square aqui. Agora aqui, pra fazer o square, eu vou utilizar a linha amarela, text 295, linha vermelha, text 295. As minhas aplicações já estão aqui separadas. Três morangos, três folhas, uma borboleta e a florzinha com a miçanguinha vermelha. Então, aqui, com agulha dois milímetros, eu vou prender aqui a minha linha. E vou fazer aqui dez correntes. Um, dois, três. Fiz dez correntes, eu venho aqui na primeira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Ficou uma argolinha aqui. Dentro dessa argolinha, eu vou fazer 24 pontos baixos, contando com essa primeira aqui, tá? 24 pontos baixos. Feito aqui os 24 pontos baixos, eu venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui um, dois. Três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto e dois pra virar. Dou a laçada, pulo um de base, faço um ponto alto. Duas correntes, pulo um de base, no próximo eu faço um ponto alto. Duas laçadas, eu vou pular. Um de base, no próximo eu fazendo um ponto alto. Eu vou ficar com doze espacinhos, tá? Vou fazer o meu e já volto. Pronto, cheguei no finalzinho da minha carreira, fiz duas correntinhas, eu venho aqui na primeira, segunda, terceira correntinha, fecho aqui com ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou passar aqui pra dentro do meu espaço, fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui uma, duas, três, quatro correntes. Vou dar duas laçadas, fazendo um ponto alto duplo. Venho dentro do meu espaço, tiro dois, tiro dois. Duas laçadas, ponto alto duplo, tiro dois, tiro dois. Duas laçadas, ponto alto duplo, tiro dois, tiro dois. Eu fiquei aqui com quatro laçadas, tiro tudo de uma vez. Cinco correntes, três, quatro, cinco. Vou pro próximo espaço, fazendo o que eu fiz aqui, tá? Quatro pontos altos duplos, fechados todos juntos. Três. Separados por cinco correntes, aqui. Tiro todos de uma vez, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou repetir, ficando com doze pétalas. Cheguei aqui no finalzinho do meu trabalho. Eu venho aqui, fiz as cinco correntinhas, venho bem aqui no topo da minha pétala e faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntes e vou cortar aqui. Já amarrei aqui a minha linha vermelha. Eu decidi fazer com amarelo por causa das sementinhas aqui, do morango. Aqui. Pra dar um contraste, combinar. Já amarrei aqui dentro do meu espaço aqui de cinco correntinhas. Já vou esconder aqui meu pedacinho aqui de linha amarela. Aqui, eu vou subir três correntes e fazer aqui mais três pontos altos dentro do meu espaço. Eu vou ficar com um leque de quatro pontos altos. Quatro. Três correntes e mais quatro pontos altos, formando o meu leque. Três correntes e mais quatro pontos altos dentro do meu próximo espaço aqui de cinco correntinhas. Cinco correntes, dois, três, quatro, cinco, ponto baixo no próximo espaço, duas correntes e vou repetir o meu leque. Aqui, eu já vou botar ele quadradinho, tá? Então, eu vou ficar aqui com quatro leques. Um, dois, quatro. Um, dois. Dois, dois, três. Um, dois. Três. Quatro. Eu vou ficar aqui com quatro leques de quatro pontos altos, separado por três correntes. Duas correntes, ponto baixo, cinco correntes, ponto baixo. Duas correntes, leque. Duas correntes, ponto baixo. No próximo espaço. Cinco correntes, um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Duas correntes e leque novamente, tá? Então, eu vou seguir essa sequência e volto da minha carreira toda e já volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, fiz duas correntinhas, venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, vai ser a última carreira. Subo três correntes, ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Eu vou ficar com quatro pontos altos aqui. Dentro do meu leque, eu vou fazer três. Um, dois, três pontos altos. Três correntes. Dentro do mesmo espaço, mais três pontos altos. Eu vou ficar com sete pontos altos em cada lado. Quatro, mais três, sete. Fiz três, agora eu vou retornar com quatro pontos altos. Um em cada ponto de base. Um, dois, três e quatro. Faço cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo dentro do meu espaço aqui de cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior. Ficando novamente com sete pontos altos, tá? Ou seja, quatro cada um em um ponto de base. E três de um lado do leque. Um, dois, três. Três correntes. Três novamente dentro do mesmo espaço. Um, dois, três. E retorno fazendo os quatro pontos altos. Eu vou fazer em volta da minha carreira toda. Quando chega aqui, eu vou arrematar. Eu não vou fazer ponto baixíssimo, não. Eu vou fazer uma costura, mas eu vou cortar um pedaço de linha vermelha. Pra costurar na... Quando a gente fizer o caseado ali, no pano de prato. Prontinho, nosso scratch tá pronto. Eu fechei com ponto baixíssimo. Cadê? Na terceira correntinha. Aqui, ó. Na terceira correntinha, depois arrematei aqui o fio. Agora, o pano de prato... A gente vai fazer assim. Eu vou começar aqui pela parte de baixo. Deixa eu cortar essa sobrinha aqui. Aqui. Nessa parte aqui, eu vou fazer assim. Aqui. Eu vou começar aqui pelo cantinho. Aqui. Aqui eu já amarro. Linha vermelha. O barradinho vai ser sempre da mesma cor que vocês irão terminar a última carreira, tá? Porque eu vou fazer a costura. Tem que ser da mesma cor. Sempre da mesma cor. Eu costumo fazer sempre branco. Hoje é que eu resolvi mudar no de morango. Mas eu sempre faço o miolinho branco. Aí, em volta, eu coloco de outra cor. Aqui eu faço três correntes. Um, dois, três. Vem aqui no cantinho. Ponto baixo alongado. Vou fazer quatorze espacinhos até chegar aqui. Tá? Vai ficar quatorze até chegar aqui na pontinha aqui da viradinha já pra... Pra caidinha aqui do square. É onde a gente vai fazer a costura aqui, ó. Tá bom? Ele vai ficar assim. Então, quatorze espaços aqui, ó. Certo? O caseado, eu faço... Aqui eu fiz três correntinhas só pra fazer uma viradinha legal. Mas eu faço duas correntinhas entre um caseado e o outro. Duas correntes, marco mais ou menos a distância. Ponto baixo alongado. Duas correntes. E vou fazendo assim, tá? Bem fácil aqui. Fiz aqui quatorze espacinhos. Agora aqui é viradinho. Vou fazer duas correntes. E dentro desse mesmo aqui, caseado, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Já tô aqui na lateral do meu Vzinho. Do meu V aqui. Aí eu vou fazendo. Um, dois. E vou fazendo caseado. Aqui não importa quantos pontos vão dar aqui nesse caseado aqui. Não tem importância, tá? A gente vai só fazendo caseado. O importante é essa parte aqui, tá? É a parte de cima. Aí aqui, no meio do V, o que que eu faço? Faço assim. Eu pego um marcador de ponto aqui. Junto aqui no pano de prato. Ponta com ponta. Que é pra achar o meinho mesmo, certinho. Ó, juntei ponta com ponta. Aí, vem fazendo assim. Aqui é o meio aqui do meu Vzinho. Aqui eu já marco com o marcador. Eu sei que aqui é o meio. Vou fazendo caseado até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aí, fui fazendo aqui caseado até chegar no meinho do meu Vzinho aqui. Eu tiro o marcador. Já fiz aqui as duas correntinhas. Venho aqui dentro de onde eu marquei, eu faço um ponto baixo, uma corrente. E no mesmo ponto de base, um ponto baixo. Que vai ser aqui. Esse que eu marquei, vai ser aqui essa ponta, tá? Onde a gente vai colocar. E depois a gente vai fazer a costura dele assim, pra um lado, e a costura pro outro, tá? Deixa aqui o marcador de lado. E continuo aqui. Duas correntes. Vejo mais ou menos uma distância de um pro outro e vou fazendo aqui. Ponto baixo alongado. Aqui. Duas correntes. E vou continuando aqui. Tá? Até chegar naquela minha viradinha. Que já é a parte que a gente já vai dar continuidade na lateral, tá? Aqui, são quatorze espacinhos novamente, tá? Mas eu vou chegar aqui e já mostro pra vocês. Cheguei aqui já naquela minha viradinha. Eu chego bem no cantinho aqui e faço um ponto baixo alongado. Aqui. Faço duas correntes. No mesmo ponto de base, eu faço outro ponto baixo alongado. Da mesma forma que eu fiz essa parte aqui, eu tô fazendo essa. Duas correntes. Aqui eu já preciso contar, tá? Quatorze espacinhos até o finalzinho. Vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui. Fiz duas correntinhas. Já fiz aqui um buraquinho bem na pontinha do meu pano. Prendo com ponto baixíssimo. Três correntes dentro do mesmo ponto de base, que aí já é a minha lateral. E faço um ponto baixo alongado. Aqui eu vou dar um nozinho, porque agora eu vou fazer a costura do scroll. Eu esqueci de deixar aqui um pedaço de linha pra costurar, mas não tem problema. O que a gente faz? Se não tiver sobra, eu sempre tenho sobra de linha. Mas vou mostrar pra vocês que não tem problema se a gente esquecer. Tá? Aqui na parte de dentro, tem o outro início aqui, né? Eu iniciei com a linha de fora, mas aqui na parte de dentro é só puxar. Só puxar que ele vem. Aí eu peguei aqui já a pontinha aqui, um pedaço. Mesmo que sobra, não tem problema, que aí vai servir pra um outro pano também. Corto e já vou fazer a minha costura. Aqui eu já prendi a ponta com ponta dele, ó. Lado certo com o lado certo do caseado aqui. Eu já fiz, já prendi aqui, tá vendo? Agora a gente vai começar a costurar. Vai ser essa ponta aqui com essa pontinha daqui, ó. Do último caseado aqui do espaço, tá? Vai ser assim, ó. A gente vai iniciar aqui pelo lado esquerdo, né? Lado avesso, na verdade, né? Então, a gente vai começar aqui, faz a costura, depois vira ele assim. Dessa forma, e faz a costura desse lado aqui. Até aqui, ó. Ponta com ponta. Se ele não ficar retinho, não tem problema. A gente vai ajeitando ele. Já coloquei aqui minha agulha. Ó, essa aqui é a parte avesso. Que a gente vai fazer a costura assim, que quando virar ele vai ficar do lado certo. Então, aqui essa pontinha, com essa aqui, ó. Do caseado. Antes da gente descer pro Vzinho. Tá vendo? Daqueles dos 14 pontos. Quartos e espacinho. A gente vai colocar ponta com ponta. Aqui, ó. Agulha de costura de mão. E a linha. Aqui eu começo a costura. Já deu um nozinho aqui na ponta. Passar novamente, pra você ficar bem seguro. E aqui, é uma costura normal. Bem tranquila, pegando a argolinha sempre de cima. Só isso. A gente vai passar aqui, ó. Agulha de um lado pro outro. E fazendo aqui a costura. Aí, se ficar assim, a gente ajeita ela. Tem que dar certinho aqui, ó. Nessa pontinha, com essa pontinha que a gente vai fazer. Vai puxar ele mais um pouquinho pra cá. E vamos aqui, ó. Fazendo a costura, tá vendo? Dá certinho, ó. Sai, puxar ele. Vai costurando e vai ajeitando. Até chegar aqui. Tá chegando. Tá chegando. Ponta com ponta. Pronto. Cheguei aqui já no meio do meu scram. Aqui, como é que ele tá ficando. Aqui, tá vendo? Uma parte já tá costurada. Agora, a gente vai juntar essa ponta aqui com aquela ali. E continuar fazendo a costura. Da mesma maneira que eu fiz essa parte aqui, eu vou fazer essa daqui, tá? Juntando essa ponta com essa ponta aqui. Prontinho. Já terminei. Já arrematei aqui a minha costura. Olha depois de pronto como é que fica. Fica muito bonito. Aqui. Agora, o nosso square já tá aqui no lugar. Então, o que a gente vai fazer? Vai continuar com o caseado. Mesma coisa, ó. Duas correntes. Aí, eu vou fazer caseado aqui em volta do pano de prato todinho. Faço em volta do pano. E finalizo aqui com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou mostrar pra vocês a próxima carreira, que é o bico de acabamento. Que a gente vai fazer esse aqui, ó. O nosso biquinho de acabamento. Tá certo? Então, eu vou fazer fora de vídeo o meu caseado em volta. Caseado bem simples. Ponto baixo alongado, duas correntinhas, ponto baixo alongado, tá? E retorno pra gente dar continuidade aqui. Eu vou colocar as aplicações. O que que eu faço? Eu colo. Dou uma... Assim, uma colada bem básica. Bem uma coladinha só pra centralizar. Pra quando eu for levar pra máquina, ele não... Ficar fugindo da... Da direção, né? Da medida. Então, eu passo um pouquinho de colo aqui, 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 na florzinha. Aqui eu colo também. Não gosto dele solto. Depois, eu vou pra máquina e passo. A costura aqui, branca. Aqui, verde em cima, branco embaixo. Abaixo, tá? E a borboleta também eu costuro. Preto. Só aqui nessa parte da asinha. Também eu colo. Eu passo um pontinho de cola aqui, que fica fora de onde a agulha vai bater. Eu passo cola aqui. Cola aqui só pra ela centralizar. E venho com a costura. Preto em cima. E branco embaixo. Esse aqui já tá tudo costurado. Todo ele tá costurado. Aqui, ó. Tá bem preso. Tá? Que é pra não ter perigo de soltar. Não tem perigo de soltar mesmo. Todo costurado. Certo? Então, vou fazer meu caseado e retorno. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Fiz duas correntinhas aqui só. Fechei com um ponto baixíssimo aqui. Aqui, eu vou subir dez correntes. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Dou a laçada. Vou pular um, dois, três espaços. No quarto, eu vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Seis correntes. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Viro. E bem aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Viro pro lado direito novamente. Dentro da minha argolinha, eu vou fazer seis pontos altos. Seis. Sem contar com essas duas correntinhas que eu subi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntes. Ponto baixo dentro do mesmo espaço. Duas correntes. Novamente, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntes. No último ponto alto aqui, atravessado, eu vou fazer um ponto baixo. Nove correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou contar um, aqui, ó. A partir dessa daqui. Tá vendo? Eu trabalhei os quatro pontos altos aqui. Eu já conto a partir dessa. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto baixo alongado, eu faço um ponto baixo. Nove correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dou a laçada. Um, dois, três. No quarto espaço, vou repetir o que eu fiz aqui. Repetir o mesmo que eu fiz aqui. Fiz nove correntes. Eu venho aqui, nesse último caseado aqui. Eu pego a primeira argolinha daqui, do último caseado, junto com aquela intervalo aqui de três correntinhas do leque do square. Faço um ponto baixo aqui. Como é que ele vai ficar? Aqui, eu vou fazer, novamente, nove correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laçada. Aquele espaço aqui, intervalo, cinco correntes. Ponto baixo, cinco correntes. Aqui, eu faço dois pontos altos. Um, dois, e na outra argolinha, mais dois pontos altos. Fiquei com quatro pontos altos. Eu puxo, que é pra ele ficar juntinho um do outro. Aqui. Então, ficou exatamente igual esse aqui. Quatro pontos altos. Aí, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro. Ponto baixo. Duas correntes. Viro, novamente. Seis pontos altos dentro da minha argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntes. Ponto baixo dentro do mesmo, mesma argolinha. Puxo um pouquinho. Duas correntes. Seis pontos altos, novamente, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntes. Ponto baixo aqui, atravessado no ponto último, ponto alto. Aqui, eu vou dar um intervalo de dez correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, ó. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, laçada aqui no intervalo das cinco correntes. Dois pontos altos. E no próximo espaço de cinco correntes, dois pontos altos. Fiquei com quatro, tá? Puxo um pouquinho pra juntar. Vou voltar fazendo tudo que eu fiz aqui. Tudo que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui, tudinho. Até chegar aqui. Chegou aqui, dez correntinhas, ó. Vou fazer o último motivo aqui, né? Que fica um, dois, três, na quarta aqui. O último motivo. Dez correntes, fecho com ponto baixíssimo aqui no cantinho, tá? Então, vou fazer o meu fora de vídeo e já volto. Fiz aqui o último motivo, então, eu fico aqui dois de um lado. Dois do outro e um em cada ponta aqui do square. Fiz dez correntinhas, eu chego aqui no cantinho, fecho com ponto baixíssimo. Duas correntes e corto. Com a linha verde mesclado, o tex 295, eu já prendi aqui, fiz sete correntes, tá? Sete correntes, que uma fica valendo como se fosse um ponto baixo. Sete correntes. Dou a laçada. Essas duas correntinhas aqui eu ignoro, porque eu fiz a viradinha. Então, eu vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Um, dois, três correntes, passo aqui por debaixo do ponto alto e faço um ponto baixo. É um picô atravessado. Uma corrente, eu vou no próximo ponto de base, ponto alto. Um, dois, três, picô atravessado. Uma corrente, pulo um de base, vou no próximo, um, dois, três, picô atravessado, uma corrente de espaço. Pulo um de base e o último ponto alto, eu vou ignorar sempre as demais correntinhas que eu fiz. Correntinha pra subir, correntinha pra descer, correntinha pra subir, correntinha aqui pra prender atravessado aqui, eu ignoro, não vou trabalhar nele, tá? Três correntes, ponto baixo atravessado. Então, eu fiquei quatro pontos altos, quatro picôs. Oito correntes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou contar um, dois, na terceira eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou virar essa minha argolinha pra cá, ó, eu virei pra esse sentido aqui. E vou subir aqui cinco correntes, porque uma fica valendo como ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Dentro da minha argolinha, ponto baixo. Quatro correntes. Dois, três, quatro. Ponto baixo, quatro novamente. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo novamente. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo novamente. Eu fiquei com quatro pétalas. Duas correntes. Ignoro essas duas correntes, eu vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Essas duas correntes é basicamente o que eu tenho aqui. Eu tenho um espaço aqui e vou ter um espaço aqui também. Um, dois, três, picô atravessado, uma corrente. Eu vou fazer aqui o que eu fiz aqui, só que desse é um. Aqui eu dei um de espaço, eu vou dar aqui também um de espaço. Um, dois, três. Picô atravessado, uma corrente. Dou um de espaço, um ponto alto, um, dois, três, picô atravessado, uma corrente. E no próximo ponto alto, um, dois, três. Quatro pontos altos, quatro picôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três correntes. Ponto baixo do mesmo ponto de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui o que eu fiz aqui. Aqui o que eu fiz aqui, tá? Quando chegar aqui, eu vou dar sempre uma correntinha a mais. Então, eu tava trabalhando com nove correntes aqui, eu fiz dez. Estou trabalhando com seis correntes. Aqui eu vou fazer sete. Sete correntes, ponto baixo, sete correntes. Nos demais, fazendo exatamente o que eu fiz aqui, tá? Vou fazer o meu. Quando chegar aqui, bem na pontinha que eu volto. Pronto, cheguei aqui na parte de cima aqui do leque. Faço sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa parte aqui fica um pouquinho mais apertada. Por isso que eu dou uma correntinha a mais. Ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E volto aqui fazendo tudo o que eu fiz ali, tá? Aqui. Vou terminar aqui com a parte verde. Chegando aqui, fez o último motivo, sete correntinhas. Fecha com um ponto baixíssimo aqui e arremata essas duas linhas. A linha vermelha e a linha verde que vai sobrar. E a gente vai partir já pra aplicação. Pronto, terminei aqui. Aqui, barradinho, a parte verde. Agora aqui, a montagem é o seguinte. A borboleta, a gente coloca em qualquer direção mesmo. Eu boto sempre aqui nessa parte de cima. Aqui. Bem aqui na parte de cima aqui do leque, onde eu marquei, né? Que é a parte do Vzinho. Boto um fiozinho da folha pra cá. Pega a outra aqui. Tem um nozinho, nozinho tem sempre que ficar pra parte de baixo. Cadê aqui? Passo ela pra cá. E a terceira eu boto aqui. Aí eu amarro. Amarro aqui todas as três folhinhas. Dou um nozinho, não um nozinho apertado não. Só pra ele ficar presinho. Precisa ser apertado não. Porque depois eu vou colar e vou costurar. Corto aqui os fiozinhos que estão sobrando. Pronto. A folhinha já tá presa. Aqui. Fica nessa direção. Aí aqui. O morango eu pego aqui novamente. Vou trabalhar nesses pontinhos aqui do caseado. Pego um. Pego outro morango. E o terceiro. E o terceiro. Amarro também. Deixa eu ver quem é quem aqui. Aqui eu vou amarrar com esse. Aqui é o da pontinha. E amarro com esse aqui. Olha como é que fica. Fica assim. Vou dar mais um nozinho aqui. Vou cortar. A florzinha é justamente pra esconder esse monte de nó que nós demos aqui. Então eu pego a florzinha aqui. Numa parte da primeira folhinha. A parte de cima de uma folhinha. E a parte de cima aqui da outra folhinha. Aqui ó. Tem que ser bem aqui. Um pontinho aqui da folhinha. Aqui. Essa aqui tá ótima. Aqui eu dou um nozinho também. Um nó não apertado. Bem fochinho. Aqui eu corto. Pronto. Tá tudo preso agora. Agora eu faço assim ó. Tudo preso. Eu vou passar cola quente. Aí eu passo assim. Junto essas partes aqui. Deixo bem juntinho. Aí eu passo um pouquinho de cola aqui. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Florzinha. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Junto essas partezinhas aqui. Os cordõezinhos dela. E colo desse jeito. Aí eu vou pra máquina. Passo a costura aqui. Volta. Branca. Aí depois eu pego a folhinha. Eu faço o máximo pra colá-la dessa forma aqui. Uma sempre juntinha com a outra. Aí passa a costura aqui. Quando eu for passar a costura aqui na florzinha. Eu já vou manter essa parte segura. Os cordõezinhos. Então não tem perigo de soltar. Aí passa a costura aqui. Em volta da folha todinha. Tá? E da borboleta também. Tá? Então. É isso aí. Basicamente é isso aí. O pano de prato. Com aplicação de frutas. Tá? Eu vou terminar o meu. Volto pra mostrar pra vocês. Eu passo o ferro também. Espirro sempre aí um. Aquele perfume pra tecido. Passo bem tudo. Até pra tirar o excesso da cola. Que às vezes fica um pouquinho. Passo e volto pra mostrar pra vocês o pano prontinho já. Preparando já pra colocar na embalagem pra cliente. Tá? Então. Vou dar sequência pra gente terminar esse vídeo. Prontinho. Tá finalizado aqui o pano de prato com aplicação de morango. Aqui. Coloquei aqui a borboleta. Esse aqui já tá embaladinho já pra entregar. Fiz um mimo aqui. Um mimo de geladeira pra... 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 Brinde pra cliente. Esse aqui é de melancia. Tá? Aqui. Bom. Eu costurei. Aqui, ó. Aqui eu costurei a florzinha. Peguei já todas as cordinhas aqui do morango. Costurei a folhinha. A asinha aqui da borboleta eu costuro só essa parte de baixo aqui, tá? A parte de cima eu deixo soltinha. Tá bom? Então, espero que todos tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.